É o Elíptido de Mandela Ó, esse é o DJ Arona Não é bravo, dá tropa O moleque é boladão Todo mundo aqui vai dançar Não aguenta porque vem, deixa a minha dançar Na 17, esse é o clima Na 17, esse é o clima Não aguenta porque vem, deixa a minha dançar É piru, é piru, é piru nas meninas É piru, é piru nas meninas É piru, é piru, é piru nas meninas O Pikachu lançou, essa moda vai pegar O Pikachu lançou, essa moda vai pegar É no balanço do trenzinho que a pica vai entrar É no balanço do trenzinho que a pica vai entrar O Pikachu lançou, essa moda vai pegar É no balanço do trenzinho que a pica vai entrar Tic-tac, tic-tac, olha a pica vai entrar Tic-tac, tic-tac, olha a pica vai entrar Ó, esse é o DJ Arona Não é bravo, dá tropa O moleque é boladão Todo mundo aqui vai dançar Vai dançar Não aguenta porque vem, deixa a minha dançar